E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Elhor do Açor, convosco Marco Machado. Este vídeo é, você que tem o drone, você que tem o Mavic 2, seja Pro, seja Zoom, queira atualizar, queira ativar a conta na DJI, tudo de modo correto, tudo de modo certinho, então já deixe-me um like, subscrevam-se ao canal em caso não estejam subscritos, abritem o sininho, para toda a vez que a gente colocar um vídeo novo, vocês estarem notificados e compartilhem os nossos vídeos nas redes sociais. Então meus amigos, no vídeo anterior que fui o unboxing aqui do Mavic 2, Zoom, e tinha falado a respeito desse cabo, que vem na caixa, e desses cabos também que vêm na caixa, os cabos adaptadores para conectar aqui o celular ou a rádio control, e tinha dito que este cabo servia para carregar a bateria do rádio, mas não é. Como é que dá-se esse cabo aqui no drone, através dessa porta micro USB, e liga-se ao computador, através de outra porta USB, este cabo é para atualizar o drone, e o adaptador que vem, conecta-se aqui na ponta de cabo, conecta-se no rádio, e a outra parte que você vê, conecta-se no computador também para atualizar o próprio rádio em si, ok? Essa parte, estou esclarecido porque eu não tinha dado a informação correta, e assim gosto de dizer as coisas como são. E os três cabos que vêm, esses dois, mas esse, o que vem aqui de fábrica, montado nele, é o Lighting, o que serve para ligar ao iPhone ou ao iPad. Isto assim. Isto é o Lighting. O outro é a porta micro USB. Se quer recuar? Isto assim. E o outro, é o que eu tenho aqui, porque eu tenho o meu telemóvel, é um Samsung, a porta do meu telemóvel, é Type-C. Tem que ser com esse cabo que está aqui, que eu já fixei aqui no próprio rádio. Vão perceber? Está a recolher-se então, a parte e a informação que eu tinha dado, no vídeo anterior, acerca dos cabos. Vou transmitir também aqui uma informação, que é acerca das alices dos drones, quando se compra, convém ver sempre se estão balanceadas ou não. Eu comprei, já há algum tempo, o balanceador, para elas, e tive a confirmar, e elas estão balanceadas. Mas quem compra drones, convém ver se as alices estão balanceadas ou não, porque pode vir algum defeito de fabrico, ou isso aqui, cair, e antes de voar o drone, convém elas estarem balanceadas, para não haver problemas, e o drone cair. Outra informação que eu vos queria transmitir, é quando se compra um cartão de memória, para o drone, por causa daquilo que eu mostrei no unboxing, é, insere-se o cartão de memória, no drone, e nunca se formata, o cartão de memória, através do computador. Nunca se põe o cartão de memória, aqui no computador, para formatar. Bota-se sempre no equipamento, neste caso o drone, e depois então, através do aplicativo de DJI GO, 4, é que vocês, formatem. Tem duas partes, a primeira parte, é na tela inicial, e depois vou deixar aí, na edição do vídeo, vou deixar aí, a demonstração, tem a parte, que é a principal da tela, e lá formatar, vocês rolem tudo para cima, e depois na última parte, em baixo, tem que formatar, a memória interna, ou então a memória, do cartão de memória, e neste caso, tem que ser do cartão de memória. E depois, a outra opção, que vocês têm também, de formatar, o cartão de memória, é naquela parte, da configuração da câmara, tem lá formatar, cartão de memória. Ok? Meus amigos, tudo o que estou a transmitir aqui, foi coisas que eu aprendi, através de uma grande pessoa, portanto, tudo o que eu aprendo, eu gosto de transmitir para os outros, que também, têm essa dificuldade em aprender, ou querem, ter mais informação, então assim, e dou muito graças, a um senhor, ou seja, uma excelente pessoa, muito humilde, que chama-se Douglas Márcio, um grande professor, um grande mestre, aqui da parte de drones, tem muita informação, para dar aí, a todo o pessoal, é uma pessoa, espetacular, 100%, um forte abraço, meu amigo, que estás a ver esse vídeo, tudo o que eu aprendi, foi graças a ti. Portanto, a primeira coisa, quando se compra o drone, e faz o unboxing, não é logo pegar nele, carregar as baterias, a voar, tem muitos processos, para a pessoa, tomarem cuidado, a primeira coisa, a ter em causa, é carregar as baterias, do drone, e o próprio rádio, antes de fazer, qualquer coisa nele, a segunda coisa, é instalar o programa no computador, ou no laptop, que é com o nome de DJI Assistant 2, vocês têm que ir ao site de DJI.com, e lá tem a opção, para baixar o próprio aplicativo, ou o próprio programa, tem que ser mesmo certo, para ser fácil, de Mavic 3, e não de Mavic 1. A terceira coisa a fazer, muito importante, é, quem tem Android, tem que ir ao Play Store, baixar o aplicativo DJI Go 4, quem tem o iPhone, ou o iPad, tem que baixar, através do Apple Store, o aplicativo DJI Go 4. Então, agora vamos aqui, à parte de ativar a conta, da DJI, e depois ter instalado o aplicativo, no vosso celular, tem que se conectar, à rede de casa, ou então aos dados móveis, caso que tenha, depois vai abrir o aplicativo DJI Go 4, e vai dizer, lá numa barra, azul em baixo, para ativar. Não se esqueçam, tem que estar, com os dados móveis ligados, ou então, com a internet de casa. Depois clica-se, onde diz activate, vai aparecer, uma coisa do Zébnext, rodem tudo para cima, estão a ler a informação, dos termos de uso, que é para a cidade, também. Depois tem um quadradinho, para clicar, para aceitar, tem que aceitar, e quem tem conta aberta, quem tem conta na DJI, aliás, entra através da sua conta, e quem não tem, tem que se cadastrar na própria DJI. Depois meter o seu username, a sua password, e entrar. Eu escolhi aqui, o modo de hoje, que é o recomendado, e é com ter galera aí, muito pessoal, não a galera, muito pessoal aí, de Brasilusa, depois tem aqui, a parte do LCD Screen, depois clica-se em continua, tem o botão C1 e C2, para configurar, depois vocês escolhem, se querem metros por segundo, se querem quilómetros por hora, ou se querem milhas por hora, bem, ser consoante, o botão a residir, continua, depois tem beginner mode, se querem ativar ou não, para quem é iniciante, eu vou desativar, e depois tem, a parte que diz activate, aí vocês botem então, o seu username, e a sua password, clique assim em sign in, e depois tem mais uma parte, que diz activate, vocês cliquem em activate, e depois isso aqui, DJI quer refresh, em caso que a pessoa, queira fazer o seguro, convém fazer, convém fazer, em caso que, que a aeronave caia, ou isso ou aquilo, tem sempre aquela causa, para, para dar aquele apoio, em caso de alunos, que aconteça o equipamento, depois pede para restart, ou seja, para reiniciar, o próprio drone, clica-se ali, e ele percebe, é que faz o restart, e depois tem aqui, e activation, foi sucessível, contudo ok, quando carreguei, as duas baterias, elas, vêm da loja, com zero de carga, vêm completamente, descarregadas, então, eu carreguei, a bateria 1, e a bateria 2, qualquer uma delas, levou de tempo, de carga, de 0 ao 100%, 1 hora, e 15 minutos, certos, vou mencionar aqui, alguns pontos, que a pessoa, pode prevenir, de acontecer, uma má atualização, durante o processo, e uma das causas, é carregar sempre, as baterias, tanto do próprio equipamento, como do rádio, sempre a 100%, no meu caso, o rádio, foi carregado, está a 100%, mas, as duas baterias, e tive que, abrir o aplicativo, pela primeira vez, para fazer a ativação, e estão assim, está com 80 e pouco, de bateria cada uma, mas dá perfeitamente, para fazer o update, então, o firmware, e o celular, ou o telemóbulo, ou smartphone, convém também, estar carregado, para não haver, numa, numa, anomalia, durante o processo, outra coisa, que eu aprendi, com o nosso querido amigo, Douglas Márcio, foi, retirar sempre, as hélices, do drone, antes, de realizar, a própria, atualização, o drone, o segundo ponto, a tirar, ou seja, a retirar, do drone, sempre, a portação, da gimbal, tem que ser, sempre, retirada, antes de qualquer voo, ou antes, de ligar, o próprio drone, por favor, é um conselho, que eu dou de amiga, retirem sempre, a portação, da gimbal, sempre, antes de, ligar o drone, porque, quando se liga o drone, a própria gimbal em si, ou a própria câmera, faz aquela dancinha, até, ficar centrada, com o drone, e aí, está direito, a queimar os motores, que tem ali, na parte do gimbal, se tiver que a portação, caixada nele, e quero, só que vocês sabem, que eu vou fazer aqui, o update, de firmware, do drone, das duas baterias, não sei se tem, a utilização, de firmware, para uma bateria, e para a outra, depois é para o ver, e do rádio, com o drone, mas, eu vou atualizar, para a versão 0.300, e não a 0.400, porque eu tive a ver, no computador, através do DJI, a System 2, tem lá, para fazer o update, das duas versões, ou seja, primeiro a 0.300, e depois a 0.400, mas, pelo que eu tive a ver, em certos reviews, a respeito, dessa atualização, 0.400, a nova, muita gente, está a reclamar dela, com defeitos, na aeronave, o caso, de um amigo meu, que está na Suíça, que é o, o Filipe Costa, um grande abraço, para ti também, se estás a ver esse vídeo, meu amigo, ele fez um vídeo, a respeito disso, que ele tinha instalado, a versão 0.400, e fez o download, para baixo, da versão 0.300, voltou a ficar, que é a mesma versão, que tinha esse firmware, no próprio drone, portanto, eu aconselho, ainda a fazer isso, até, ainda a ter um ajuste, à causa, ao que essa atualização nova, de 0.400, não esteja, mesmo rigorosamente, opta, para meter, então, no drone, para não haver problemas, nem conflitos futuramente, por isso, vou fazer, a atualização, é para 0.300, então, vamos dar início, aqui, à atualização, do drone, vou utilizar, a primeira bateria, ela está, com 3 LEDs, Inja 6, e 1 a pescar, não esquecer, de atualizar, sempre, primeiro o drone, e depois, então, é que o rádio, neste caso, vou atualizar, com a primeira bateria, vou trocar, de bateria, para ver, se é preciso, de atualização, para a bateria, da hoje ou não, e depois, então, no final, é que eu vou atualizar o rádio, eu vou levar, aqui, a tela do computador, vocês, depois, conseguem acompanhar, aí, na edição do vídeo, vai aparecer, a tela do computador, abre-se, o DJI Assistant 2, há quem atualize, através do aplicativo, DJI Go, ligado, à internet, mas, nem sempre, dá certo, e eu prefiro, fazer, a atualização, aqui, pelo, computador, através do, DJI Assistant 2, recapitulando, para não haver problemas, trava da gimbal, fora, hélices, fora, tudo ok, tudo ok, aí, aí, liga-se o drone, tal dancinha, que eu vos falei, que a gimbal faz, no início, severa trava, queimbalou os motores, aí, conecta-se o cabo ATG, este cabo que vem, e também não servia, mas já levo, fiquei a saber, esse cabo serve, para quem voa, os drones, em modo de FPV, esse cabo, é espetacular, porque é muito mais resistente, do que estar a usar, o cabo do próprio celular, como eu não saiba o meu, este cabo, dá para voar em FPV, mete-se, então, aqui, o drone, ao computador, através da porta USB, clica-se, onde diz, Mavic 2.1, o próprio programa, já reconheceu, o drone, Updating NoFly, isto é para as, zonas NoFly, não interessa, agora, para nada, eu vou ignorar, pois tem aqui, a versão, a versão 0.1, 0.0, 0.300, que é tal, que eu vos falei, aqui, à tela 0, e depois, em cima, tem a outra, que a pessoa, pode atualizar, mas eu não vou atualizar, o drone, já vem com a versão, nesse actual, não está aqui a aparecer, mas, está-me a pedir, para fazer o update, isto tem que ser de versão em versão, não se pode, ir de 0, para o 10, é sempre 0, 1, 2, 3, está a perceber, portanto, eu vou colocar agora aqui, onde diz, Upgrade, faz aqui perguntas, visitados, na internet, na internet, está tudo ok, start, upgrade, relembrado, as baterias, tem que estar sempre, com a carga, que o próprio fabricante, recomenda, 100%, ou 80%, ou menos 70%, menos do que isso, não é concilhável, fazer, o update, de firmware, nos drones, e o radio, também carregado, e o próprio celular, e depois vou passar dele, quando for, para ver, se está tudo ok, através do aplicativo, e eu vou dar arranco, aos motores, para ver também, se os arrancam ou não, está a fazer a leitura, já está a transmitir, para dentro do drone, o próprio firmware, para o drone, vou com o software, que a gente tem, a internet mais forte em casa, acabou de transmitir, o próprio fecheiro para o drone, e agora, iniciou, o updating, agora que está, mesmo a tomar o zero, já vai em 9%, 10%, e depois, pede, também no fim, para, se está, ou iniciar, a aeronave, e eu vou fazer isso, e depois, vou trocar a bateria, 1 pela 2, para ver se, é preciso, o update também, para aquela bateria, número 2, esse processo, leva um bocado de tempo, para ainda recuperar um vídeo, vai ser muito, muito comprido, aí vou cortar, e vou, tentar, passar o vídeo, mais escurridor para a frente, para não, nascer um vídeo, muito demorado, para vocês, poderem estar aí, a acompanhar. Chegou agora, os 41% de bateria, de, de, chegou aos 44%, de, de updating, tudo normal, a gimbal, dou uma aumentadazinha, convém, não mexer, no equipamento, deixar, fazer o, trabalho dele, tudo, aqui, não mexer, camisa, nem nada, até para não haver problemas, isto é, coisas muito sensíveis, 53%, da atualização, a gimbal, tornou a mexer, meus amigos, quem esteja a ver, este, este nosso vídeo, que estou a, atualizar aqui, o drone, e o rádio, estejam a gostar, quem não está subscrito, também, dê aquela força, subscreva-se ao canal, deixem aqui o joinha, ou aquele like, para incentivar a gente, cada vez mais, a fazer vídeos novos, para vocês, conteúdo novo, sempre, daqui para lá, ninguém é obrigado, a subscrever-se aos canais, mas, se estão a gostar de conteúdo, se estão a gostar de assistir, essa ajuda, que estou a prestar a vocês, cá no texto, que sabe, e há aquela pessoa, que não sabe, está sempre a procurar, no YouTube, de aprender, estou assim, se caírem de paraquedas, no meu canal, estou aqui, para ver os dois, os dois, os dois, ficaram, para o melhor, chegar ao horário, e agora, chegou aos seus 84%, comecei o aeronave, o aeronave, o aeronave, renunciou outra vez, nada de alarmes, deixem fazer, conta aqui da aeronave, do computador, Nunca se apaga o próprio programa, também o computador. Os leds traseiros estão a buscar amarelo. Já não estão realmente se ligados. Tem 84%. Nunca desligar aeronaves. Atenção pessoal. Nunca desligar aeronaves. No ato de estarem a atualizar. Uma atualização se couber mal. Podem ficar sobre o seu equipamento. 93%. Agora dou um avançozinho. Continuando a pescar amarelo. Com os amarelo. Agora está a pescar verde e vermelho. 93%. 94%. Fica com a pausa agora em 75%. Está com 3 leds em 12 pulgados. Quer dizer que está com 75% de bateria. aproximadamente. Cada led só 25. 50 a 75. O led amarelo. Aumento. Nada de alarmes. Nada de apagar programas. A aeronave começou outra vez. A aeronave começou outra vez. 100%. Update completed. O verde. O verde. Tudo ok. Vou reiniciar aqui a aeronave. A aeronave. Vou desligar o cabo USB. tudo bem. 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 A prentaça a partir do ok. Vou apagar a aeronave. e vou trocar a bateria. Olha aqui o seu drone. Conectas o cabo ao computador USB. Lábitos dois já reconheceram. Aguardo-se um pouco. E vamos ver. Se. É. Está a pedir para pausar a segunda bateria. Já viu. Há firmwares que não é preciso de pausar as baterias 2, 3, 4, consequentas as baterias que a pessoa tem. Mas já afirmo-se que é preciso trocar baterias e fazer o update das baterias também. Vocês têm que terem atenção nisso. E quando troquei. Disse logo. Um anomalial e qualquer. E ele está a fazer agora. O updating aqui da bateria 2. E depois. Elevamente. Renunciou a aeronave. Um momento interessante. Um momento interessante. Deixem. Deixem. Deixem o processo fazer tudo. Conta aqui de computador e de aeronave. Deixem. Deixem outra vez. Deixem o que é gimbal. Diz aqui update. Está a 100%. Mas ainda não terminou. Só depois de aparecer a baulinha com o V. De ok. Verdinho. É que está tudo ok. 100%. Update. Completed. Versão. 01. 0. 0. 3. 0. 0. 0. Ou seja, 300. Tudo ok. Vou apagar a aeronave. Vou desligar aqui. O cabeustinho do computador. Vou terminar a ligar a aeronave, vou desligar a aeronave, tem que conectar o adaptador ao cabo dados, tem uma maneira de ligar este lado, tem que entrar na rangora certa, porque se não for pode enganificar aqui a placazinha lá dentro, conecta-se o cabo, volta-se para trás no próprio programa, liga-se o rádio, já reconheceu o rádio, clica-se aqui onde diz Mavic 2 Controller, cá está algumas versões que eu tinha falado, a 0300 e a 0400, eu quero fazer o update da 0300 para o rádio, que é que me fiz para o drone e não da 0400, atenção a isso, 0300, upgrade, pois tenho aqui a informação para ter a internet ligada e isto tudo, start. Começou a fazer o downloading do arquivo, os do rádio, os mesmos cuidadosos a ter que o drone, na altura de fazer o update ou iniciar aqui a atualização do firmware, nunca desconectar de nada, nunca mexer em cabos, nunca mais mexer no equipamento, deixar ficar tudo, atrapalhar por sua conta, assim que terminar o processo, então, é que me manda a gente fazer o restart ou iniciar e aí tudo bem. Está aqui a dizer que o update completed, tudo ok, ativo verdinho, 100%, mas não iniciou o rádio. Eu vou apagar o rádio, vou ligar o rádio, vou ligar o rádio, deixa ver se agora está tudo ok. Ok. Já está, já está atualizado com a pressão 0300, estou aqui pelo control. Vou apagar o rádio, vou sair aqui do programa, assim. Eu vou fazer o processo com a bateria 1 e depois eu vou fazer com a bateria 2 para ver se está tudo ok. Portanto, meus amigos, primeiro liga sempre o rádio, depois o drone e depois vou gravar-se o aplicativo. Primeiro o rádio, depois o drone. Eu vou gravar aqui a tela do celular também, para vocês poderem acompanhar aí. DJI GO apenas uma vez. Está a perguntar se eu quero fazer o fly safe nas zonas de outra coisa. Vou ignorar isso agora. Vou vir aqui então um pouco live. Se repararem, não está a pedir para atualizar para a versão 0400. Ora bem, está com o seu sentido de bateria. Deixa-me cá ver aqui se já aparece aqui a boa informação. Não, não tem. Só tem aqui a Low Battery Warning. Emiti para 25%. Não aparece aqui a barra de bateria de Critical Battery. Aquela barra não aparece, não aparece no Navicone. status, está tudo ok. E vou olhar aqui, ver about. Depois tem aqui aircraft, check for updates. Já está atualizado, com a versão 300, que já está a aparecer. Remote Controller também já está na versão 300, está tudo ok. Está tudo ok. Está aqui a atualizações que mexe com o próprio aplicativo e convém a pessoa vir atrás ver se está tudo ok. Vamos então quitar dar partida aqui aos motores. Tudo nice. Agora vou trocar a bateria para ver se está tudo igual, da mesma maneira. A primeira coisa para desligar é o rádio, equipar dos seus motores. Desliga-se o rádio. É o rádio. Mente o drone. Desliga-se o drone, o rádio. Troca-se a bateria. Liga-se o rádio. Liga-se o drone. Liga-se o drone. Estão ansioso, pessoal. Estão ansioso para voar que esteve fechinho. Estão ansioso para voar que esteve fechinho. É agora a próxima sexta-feira. DJI GO uma vez. Apenas uma vez. E vamos aqui ver. Está ali qual como há a outra bateria. Lettest. Última versão de firmware. Pronto. Tudo ok. Tudo ok. Não tenho aqui para o menu. Vamos só ver aqui. Está com 72% de bateria essa. 72%. Vou vir aqui. 720. Aqui está tudo ok. Está tudo normal. Notada. 0300. 0300. Tudo ok. Tudo ok. Pronto, meus amigos. Está tudo aqui a rolar numa bola. Vou só dar a partir dos motores. Desliga-se o aromato primeiro. Desliga-se o rádio. Meus amigos. Espero que tenha ajudado alguém aí por trás da tela que esteja com dificuldade em atualizar o C-Drone. Nesse caso o Mavic 2. Seja o Pro, seja o Zoom. Este do Zoom. Espero que realmente tenha ajudado a vocês. E que tenham gostado deste vídeo. De update. De firmware aqui do equipamento. E um forte abraço no coração de vocês todos. E até o próximo vídeo aqui do canal Colhares do Assouro. Fui! Tchau, tchau!